Que cena é essa aqui, rapaz? Que que os caras desenharam aqui, lobisbem? E aí, hoje eu tô aqui na tier list mais uma vez. Faz tempo que eu não faço tier list, na real. Mas eu queria fazer um tier list de todos os aliens do Ben 10. Porque sim, que eu quero. Mano, tem uns aqui, tipo esse aqui, ó. Eu já vi imagem desse bicho aqui, mas eu não sei o que que ele é. Então, quando eu não souber diretamente o que que é exatamente, eu vou vir aqui. Cês não tão vendo, mas ó, eu consigo fazer isso. E aqui aparece... Aqui, ó. Apareceu, ó. Do Ben 10 Omniverse. Aí eu vou lá e vou ver um vídeo do personagem aqui. Pra ver mais um... Na real, um vídeo eu não sei se eu posso ver, né? Mas eu posso ir pulando assim. Aí ele é um Lego. Ó, aí ele faz uma parede de Lego. Eu não posso ver vídeo, mano. O nome dele é Blocks. Nome bem criativo. Eu já vou começar por ele, mano. Que eu não conheço. Nome bem criativo. Pior que, ó. Você, você, o do contra aqui. Na real, eu não sei se é do contra. Mas eu sei que tem muita gente que não gosta desse Ben 10 aqui. Omniverse. Mas, ó, vou mandar a real. Eu acho que esse Ben 10 tem uma das melhores art style... Olha isso. Aqui, ó. Uma das melhores art style do Ben 10, mano. E eu nem vi esse Ben 10 aqui. Mas o estilo do desenho desse Ben 10 aqui eu acho da hora, mano. Eu acho bem bonito. Mano, esse Blocks aqui... Ele é um Lego, né? Homem Lego. Achei meio estranho, pra ser sincero. Eu não conheço ele direito. Não sei a personalidade dele. Quer dizer, a personalidade dele é o Ben 10, né? Mano, ele só abriu pros caras saírem. Não sei dizer o quão forte esse homem Lego é, mano. Como eu não conheço direito... Eu vou pelo design também, bastante, tá? Eu achei o design dele meio podre. Eu tava falando bem do design desse Ben 10 aí. Mas do desenho em si. Esse personagem aqui eu acho maneiro. Eu acho o personagem dos humanos maneiro. Talvez o dos bichos também seja maneiro. Mas desse aqui específico eu achei meio podre, mano. Achei meio... Parece que é só pra vender brinquedo. Então, eu acho que pra mim é um C esse aqui. Eu não liguei. Eu achei cringe os poderes dele. E achei meio... Não, é um D, mano. Achei meio bosta, pra ser sincero. Esse é só pra agradar as crianças, muito provavelmente. O aquático. Tá, o aquático do Ben 10 clássico. Ben 10 clássico eu conheço... Eu lembro, tá ligado? Que os personagens faziam. Ele aqui era um dos que eu menos ligava, mano. Dos... Dos principais ali do Ben 10, do primeiro Ben 10. Eu vou logo falar aqui. Eu só vi o primeiro Ben 10. Esse eu vi o Força Alienígena também. Depois disso eu não vi mais porra nenhuma. E o Força Alienígena eu nem vi, deve ter visto tudo. Mas eu vi bastante até. Mas depois do Força Alienígena, teve o Força Mutante Ninja lá. Sei lá, coisa que teve, mano. Teve um monte depois. Teve um que era a mesma coisa do Força Alienígena. Só que era... Era Supremacia Alienígena. Esse eu vi porra nenhuma. Então aqui eu vou ver pelo design e pelo que os bichos fazem, né? Tem um monte que eu não conheço. Esse aqui eu conheço. É do Ben 10 clássico, né? É um aquático. E eu cagava pra ele, sinceramente. Ô, mas eu gostava de Ben 10, mano. Eu até desenhava meus próprios Alien do Ben 10. Eu tenho um desenho até hoje de Alien do Ben 10 que eu fiz quando era criança. Mas é. Tá. C. Pra mim é um C. Eu não tô julgando em comparação com esse aqui. Porque provavelmente seria um A, pelo menos. Se fosse em comparação. Eu tô julgando em comparação ao clássico. Ele pra mim é um C, mano. Esse porra aqui é o Alien X. Alguma porra assim o nome dele. Qual é o nome dele? É, Alien X o nome dele. Ele é do Força Ben 10 Alien Força. É, ele aparece no Alien Força. Ele é tipo um deus, né? Eu não lembro direito. Eu lembro que ele era tipo super overpowered, assim. Tá. Esse design aqui é uma merda, mano. Não sei se é uma merda. Mas é estranho esse queixo dele aqui. Eu gosto desse estilo pontudo do Omniverse. Mas esse aqui é outro meio feio. Eu falei bem pra caralho do design. Mas aí agora achei feio esse aí. Esse aqui é maneiro. Eu gosto desse design aí. Eu vou pelo design. Eu lembro que ele é... Quer dizer, é porque eu não lembro direito o que ele faz. Eu sei que ele é super overpowered. Eu não ligo muito pra esse cara, mano. Vou pro C aqui também. Sei que muita gente provavelmente ia botar S+. I love him. Mas eu não... Caguei pra esse cara. B, vai. B, ele é melhor que o aquático. O design dele, pelo menos... Não, C, mano. Foda-se. Mano, vamos... Ó, o vídeo já tá com seis minutos. E tem bicho pra caralho. Vamos ver os que eu sei. Pelo menos aqui. Depois eu vou pros que eu não sei. Eu tive que procurar esse bicho aqui, mano. Iguana Ártica. Eu percebi que o estilo dele é do Ben 10 antigo aqui. Aí eu, mano, que bicho é esse, véi? E aparentemente ele apareceu no episódio do Ben 10.000. Que esse episódio é incrível. Eu lembro desse episódio. Eu não lembro completamente, né? Que eu não lembro nem desse bicho. Mas eu lembro que esse episódio me marcou, mano. Quando ele viaja no futuro. Ou é o Ben 10... Não, ele viaja no futuro. Eu lembro que ele tá no futuro. Ou é só um no futuro. Ele não tá lá. A gente só vê o Ben 10.000. Eu não lembro, mano. Eu não lembro direito. Mas eu gosto desse episódio. Eu gostava muito desse episódio. Tá, mas esse bicho aqui... Quem que liga, mano? F. Eu vou dar um F, mano. Eu caguei pra esse bicho, sinceramente. Sou maior poser de Ben 10. Muito provavelmente. Eu não lembro de porra nenhuma. Besta. O besta. A besta. O besta. Sei lá. Foda-se. Ele tem um design... Aqui não dá pra ver direito. Ele tem um design muito simples, mano. É só um monstro bizarro. Que por exemplo, ele tem pelo de saco aqui no queixo. Tá ligado? Nem olho ele tem. Porque eu acho que ele é pra ser cego, né? Pra ser esse bicho bizarro. Que só... É tipo... É literalmente uma besta, né? Fudida. E, mano... Eu amo o besta. Eu não sei porquê. Eu sempre achei esse design foda. Eu não sei porquê. Não me pergunte. Mas eu gostava muito do besta, mano. Ele tem um design super simples. Mas é efetivo. Ele é um cachorrão maluco. Que dá medo nos outros. E vai arrancar teu braço se tu vacilar. Então eu gostava bastante dele. Pra mim, o besta é um A, mano. Ele é um A. Eu gosto do besta, mano. Tá, vamos lá. O Lobisbem, mano. Lobisbem era incrível, mano. Esse nome é uma bosta. Vamos ser sinceros. Lobisbem é um péssimo nome. Mas é engraçado. O design dele... Isso aqui não é oficial, né, mano? Ó, esse design aqui é de qual? É do Omniverse, né? O design do Omniverse é mais maneiro, ó. Agora eu tenho que concordar. Aquele Ben 10 novo é uma bosta, mano. Eu não sei se é... É aqui, ó. Esse aqui é meio merda, né, velho? Olha isso. Aqui o design de todos os Ben 10. Que é a imagem toda fodida. Ben 10 normal, primeiro, clássico. Força alienígena. Um design que eu acho super maneiro. Eu gosto desse estilo aqui. Que é o do Omniverse, né? E essa bosta aqui. Não dá nem pra ver direito. Mano, sério. Sério, esse design é uma merda. É qualquer personagem de desenho padrão, mano. Não tem nada nele. Não tem... Nem essa roupa. A roupa do Ben 10, que é tipo clássico. Esse bagulho preto aqui no meio da roupa. Que todas as outras tiveram uma variação, né? Até aqui teve uma variação dela mais velha aqui. No dele mais velho, no Força alienígena, não teve. Mas teve essa aqui no braço, né? Que é meio que pra parecer aquela ali do meio também. Pra pelo menos lembrar alguma coisa. Ainda tem um 10 aqui. Esse design é maneiro também. Agora esse aqui, eles tiraram a linha. Não tem porra nenhuma. Só tem um 10 aqui. Beleza. E essa blusa aqui não faz o menor sentido. Esse design é muito ruim, mano. Sério, essa blusa é muito feia, velho. Ele literalmente... Ele parece qualquer personagem, mano. Olha isso, mano. Não é nem querendo, tipo... Nossa, o novo é pior. Eu não assisti o Omniverse. Eu não assisti o Omniverse. E eu acho esse design da hora. Eu acho que é um 10zinho bonito, tá ligado? Agora esse aqui, mano. Não dá. Isso é só feio, velho. Ben 10, esse outro... E não tem nem nome, né? É só Ben 10, eu acho. Lobisben, né? Era do Lobisben que eu tava falando. Me perdi, mano. Me perdi. Mano, vou ser sincero. Eu não lembro direito do Lobisben. Eu gostava dele. Vamos ver o... Vamos ver a coisa aqui, ó. Lobisben é um lobisomem alienígena. Que tem agilidade sob... Isso que é foda, né? Ele é um alienígena também. Porque todos são aliens. E é um lobisomem alienígena. Porque eles queriam ter um lobisomem, mas tem que ser alienígena também. Garras e dentes afiados conseguem lançar raios sônicos pela sua boca. Caralho. Omnitrix fica na sua cintura. O Aliens dizem preto, tá. Deixa eu ver um vídeo do Lobisben. Ele é um dos clássicos que, tipo, apareceu depois, tá ligado? Eu lembro do episódio que ele aparece. Ele aparece bem depois, até. Não bem depois, mas aparece depois. Que cena é essa aqui, rapaz? Que que os caras desenharam aqui, Lobisben? Os lobos malhados saindo na porrada. Sinceramente, eu não lembro tanto do Lobisben. Não me marcou. Eu lembro do nome. Eu lembro do episódio. Mas não ligo tanto pra ele. Eu vou deixar no C também. Eu vou subir o aquático pro B, porque pelo menos ele é icônico, tá? Bola de canhão, mano. Esse aqui é um S. Ele também apareceu um pouquinho depois. Eu não sei se tão depois. Eu não lembro direito. Mas quando ele apareceu, ele virou meu favorito, assim. É o bola de canhão. Ele é o mais foda. O poder dele é maneiro. O design dele é maneiro. Eu, pelo menos, gosto. E é. Eu acho que ele é um alien muito da hora. Aqui, ó. Diamante. Outro, que é S. Pra mim é S. Ele, antes do bola de canhão, era o meu favorito. Desses mais principais. Que todo mundo ou é o quatro braços ou é o diamante. Favorito, né? Muito provavelmente. Mas o... Entre esses dois, eu sempre gostei mais de diamante. E o quatro braços, pra mim, é um A. Na real, ele é um S também, né, mano? Ele é muito icônico pra não ser um S, velho. Mas ele tá atrás desses dois aqui, pra mim. Mas o quatro braços é um S também. Que não tem como. O maluco tem quatro braços. Olha isso aqui, mano. Ele tá mentindo pra gente o tempo todo, velho. Ô, meu Deus. Coisa horrível, velho. Que porra é essa aqui com a nojenta? Olha todos os bichos com quatro braços. Que diabo é isso aqui? Que porra de trend é essa aqui? Tá. Esses três aqui não tem como é S. Sério. Esse bicho aqui, eu tenho quase certeza que é do original. Ou é do Força Alienígena. Mas esse é um dos piores... Eu nem sei o nome dessa porra. E é um dos piores designers que eu já vi na minha vida, mano. Mano, o nome desse porra é Artrópode. Esse é do... É do Força Alienígena, né? Não tem nenhuma imagem com o Ben 10 aqui do lado. Porque esse design aqui é do... Esse aqui é do Força Alienígena, né? Ou do normal. Não sei quando que ele aparece. E essa porra aqui é o do Omniverse, né? Dá pra saber muito pelo Omnitrix aqui, pelas cores também. O design do Omniverse continua horrível. Mas é um pouquinho melhor. Porque pelo menos ele tá... Ele tá tipo um pouquinho mais robótico. Não sei. É porque ele tá mais pontudo, né? Que nem o desenho todo é. Então talvez combinou um pouco mais com ele esse design aqui. Mas ainda assim é horrível, mano. Que parece que ele tem uns pelos de gato aqui nas pontas. Que isso parece pelo, não parece espinho. Esse aqui pelo menos parece uns espinhozinhos, né? Então os dois são horríveis. E eu não lembro o poder dele. E eu duvido que seja algo interessante, mano. Ele é um cérebro crustáceo. Um trocadilho com cérebro e crustáceo. Mano, sério. Essa porra é um F, mano. Eu não lembro dele. Porque eu acho que eu não... Eu não vi tanto, mas eu lembro o design dele. Mas ele é muito feio, velho. Na moral, mano. Vai tomar no cu. Dito, aquele aqui. Esse aqui é do Ben 10 clássico, né? E Eco. Que é o do Ben 10 Força Alienígena. Os dois tem poder parecido, assim. Pelo menos eu acho. O Eco, ele se multiplica. Assim, ó. Ele se multiplica. Ó, ele se multiplicando. E o Dito se multiplica também. Pelo que eu lembro. Eu acho que ele se multiplica, né, mano? É, ele se multiplica também. Eu lembrava disso. Só que o Eco tem um poder de Eco também, né? Que ele... Ele briga... Ele, tipo, faz um som com a boca. Aí ele faz o som com a boca e já era, tá ligado? Só que, mano. Eu gosto mais do Ben 10. Ó, eu vou deixar os dois aqui. Mas não essa nota. Mas eu gosto mais do Ben 10. Do Ben 10 original. Do primeiro. Porém, o Eco. Eu gosto mais do design dele. E do poder dele também. Esse bicho aqui eu lembro de ser meio irritante, mano. Eu não lembro muito dele. Mas eu lembro que eu não gostava dele. E eu acho esse design feio também. É um bicho meio longo, assim. Com essa carinha fina. O Eco, eu lembro de gostar bastante quando eu vi dele. Então eu vou pela... Pelo meu instinto aí. Pra mim, o Eco é um A. E ele aqui é um... Ele não é tão ruim. Ele é um B, vai. Não sei. Na real, eu não gosto tanto dele. Eu acho que ele é um C, mano. Tá. Agora, o monstro de terror do Ben 10. O fantasmático. Esse aqui é zica. Vai tomar no cu. Quem não gosta desse aqui. Principalmente desse primeiro. Esse primeiro design é muito bom, mano. Os outros aqui, ó. Pelo que eu tô vendo. Esse aqui é do primeiro também, né? Ah, não. É supremacia esse aqui. Tá. É bizarro, mas é maneiro também esse aí. Não sei, na real. Meio estranho. Esse design original dá medo, velho. Dá medo. E dava medo também o poder dele, né? Eu lembro que você não via, né? Ele não mostrava pra parecer que era super mais horrível. É que geralmente era assim que você via, meio de costa. Eu lembro desse episódio. Esse episódio é muito bom, mano. Ô, na moral. O fantasmático é um dos meus... Eu acho que... Eu acho que vou ter que descer alguns do S, mano. Ele é muito foda. Esse design é muito bom, mano. Não tem como. Eu acho que de design ele é o meu favorito, mano. Nossa, tá faltando uns muito bons, hein? Nossa, eu vou ter que descer uns do S. Eu lembrei de outros que com certeza vai pegar o S ali, mano. Eu vou descer o quatro braços do S. Eu vou descer ele aqui pra cá. E vou meter o fantasmático ali na frente de todos. Eu... Não, na... É, menos do bola de canhão. Eu gosto muito do bola de canhão, hein? Tá. Deixa eu tentar ir mais rápido. Nossa, tem muita ainda, velho. O chama... Mano, eu não vou mentir. Quando eu era criança, ele era um dos meus favoritos. Eu ainda acho o design dele muito foda. Ó, o design dele é muito zica. Mas eu não acho que ele é um S, mano. E eu acho que ele é um A. Ele é o melhor A aqui. Ele é muito bom. Eu acho que eu vou descer o diamante, mano. Na real, eu vou botar o Xamanoé. Não tem como. Porque eu ia falar que ele não é tão foda assim. Mas ele é foda sim, mano. Ele é muito bom, mano. Não tem como. O design dele é muito foda. Esse design novo aqui é maneiro também, na real. Mas é porque, sei lá, parece o Homem de Ferro, de Fogo e de Lava. Esse design é um lixo. Se fosse esse aqui, eu dava 0 barra 1000. 0 barra 1000. Essa é a minha nota pra esse aqui, mano. Vai tomar no com esse design de bosta, velho. Tá, mano. O vídeo já tá ficando longo. E eu não fui nem todos os do clássico, velho. Vídeo e cheerlist eu falo pra caralho. Por que que eu falo tanto, mano? Vamos aqui, ó. Rápido. Eu vou pegar os clássicos e botar na frente. Foda-se os outros. Se vocês quiserem que eu faça dos outros procurando os poderes deles aí. E tentando descobrir quem é quem. Eu faço, tá ligado? Tentei separar mais ou menos aqui. E foda-se. Vamos lá. Ultra T. Quando eu falei, mano, tem uns que eu tô lembrando que era o meu favorito e não... Eu vou ter que diminuir uns ali pro A, velho. Foi pensando no Ultra T. Ultra T, ele é tá aqui. Não, ele é melhor. Mano, ele é o meu favorito até hoje, eu acho, velho. Ele é muito bom, mano. Eu gosto do Ultra T. Eu gosto do poder dele. O design dele é maneiro mesmo. Tipo assim, vendo assim, não é tão maneiro. Só que, vendo assim, ó, de corpo completo, esse design é da hora, mano. Eu gosto pra caralho, pelo menos. Eu acho bem icônico. E o poder dele é muito maneiro também. Aqui, ó, primeira apareção do Ultra T. Eu lembro exatamente disso, mano. Ele vai pegar o carro do cara. Esse é o poder do Ultra T. Porra, se isso não é um poder foda... Pô, e é um poder muito criativo, né, mano? Eu não sei... Deve ter outros poderes, assim, em outros cantos. Mas é muito da hora, mano. Eu realmente acho isso muito foda, velho. Caralho, tacando o cara... Ultra T é o meu favorito, muito provavelmente. E acho que é isso, mano. Agora... Ah, mano, tem muito ainda, velho. Tá, eu vou só fazer mais dois. Mais dois aqui, só pra acabar. Mano, vai ter que ter outro. É o tanto de bicho... Peraí, pelo menos ele aqui, do Ben 10. Nossa, tem muito, mano. Na real, eu não vou fazer ele, não. Porque o glutão vai ficar aqui também. Eu vou fazer só do XLR8 e do Massa Cinzenta. Porque se eu não fizer o Massa Cinzenta, vou ficar mexendo o saco. Porque por algum motivo... Estão falando que tem alguma coisa a ver comigo, esse Massa Cinzenta aqui. Eu não sei o que tem a ver. Mas, quando eu descobrir, eu vou atrás de quem fez isso. Tá, vamos lá. Massa Cinzenta. Eu acho que ele é um dos mais icônicos do Ben 10. Todo mundo fala que eu pareço com ele. O que eu não concordo nem um pouco. Ele tem cabeça de saco, ao contrário. Parece um saco, só que é o contrário ali. E imagina o pau é onde é o corpo dele ali. Ele é um saco. Finge que ele não tem aqueles braços ali. Ele é um pau com saco. Então, eu não acho que parece comigo. Pra mim, ele é melhor que esses aqui. Só não é melhor que o diamante. Eu gosto dele. E o XLR8. Um dos mais famosos. Mano, teve nenhum no E, né? Acho que esse aqui vai pro E, tá? Esse aqui não é tão horrível assim quanto... Esse aqui precisava estar no Super F, mano. Super foda-se. Olha aqui, ó. Eu gosto de Ben 10, né? Porque, ó. Tudo S, A, B. Isso aqui agora não tem nenhum. Vamos melhorar essa trilha já, já. Pera aí. XLR8. Um dos favoritos de todo mundo. Todo mundo ama o XLR8. Você sabia que o nome do XLR8 em inglês é Accelerate? Eu ficava falando isso. Eu descobri isso quando era criança. Meu irmão me falou. E eu ficava falando isso, repetindo, que nem um louco. Eu era essa pessoa. Ele... Mano, não dá pra mentir que ele, com certeza, era um dos meus favoritos. Mas eu vi tanto esse bicho. Eu olhei tanto pra cara dele que eu cansei, mano. O nome dele é cringe. O nome dele é cringe. Ele tem duas bolas no pé. Só que ele é legal ainda, vai. Ele é rápido pra caralho. Não acho que ele tá no nível dos S. Pra mim, ele é um A. Ele é melhor que o Massa Cinzenta ainda. E é isso, mano. Vou fazer do Insectoid aqui, ó. Na real, foda-se. Não vou fazer, não. Eu ia botar ele em algum aqui. Mas vocês vão ter que ver o próximo aí. Se tiver um próximo, vocês quiserem. Mas... Vou tentar agitar essa Tielich aqui, ó. B. Acho que tá certo, mano. Na real. Não desceria nenhum aqui. É, eu acho que tá certo por enquanto. Até porque eu não botei todos, né? Quando eu botasse todos, vai ter bastante aqui no D e no F. Muito provavelmente dos mais novos que eu não conheço direito aí. Não tem um tanto contexto. Mas... Nossa, tem muito ainda, velho. Tem muito que eu conheço e muito que eu desconheço aqui. E a maioria eu desconheço, sério. Esses aqui que eu botei aqui, ó. A maioria eu conheço, pelo menos, de aparência, tá ligado? Mas tem um monte aí que eu nunca nem vi. Mas é isso. Se vocês tenham gostado. Se eu fizer outro, vocês vão saber. É nóis. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!